Hoje eu tô aqui na plantação de pitaia, se eu desculpa o barulho é porque tem gente ali fazendo uma roçagem Mas eu vou mostrar pra vocês o crescimento da pitaia Gente, ela começa assim, ó, vem uma florzinha assim, bem pequenininha, né, deixa eu focar Bem pequenininha, a câmera não quer focar E aí ela vai crescendo, né, ela vai crescendo, aí vai crescendo, né, olha aqui Já tá crescendo, tá vendo, ó, tá dando muita pitaia, começa a chuva, começa a começar a crescer as pitaia Agora eu vou mostrar pra vocês uma que já tá bem grandinha, que já tá perto de começar a ficar mais madura Essa aqui ela já tá mais desenvolvida um pouco, tá vendo as pétalazinhas dela? Já desenvolvidinha, a florzinha aqui, ó, secou já Tem uma maior ainda Olha o tamanho dessa, que linda, gente, eu não sei se dá pra ver o tamanho, ela tá... Ó a minha mão perto Tá vendo? Ela tá bem grande, tá muito bonita, muito linda Muito linda, gente, como que eu tô apaixonada nessa plantação Vou mostrar um ali, que ela tá começando a ficar vermelhinha, mas ela é pequena Não sei se é algum problema, porque no pé não pode deixar crescer muitas Porque senão elas ficam pequenas Também tem outra coisa também, que eu vou mostrar primeiro, que o pé pode acontecer de rejeitar a pitaia Vou mostrar pra vocês, calma aí, deixa eu vou achar uma Ó, bem aqui já, já tem uma, ó Tá vendo aqui, ó Essa tá verde, essa tá amarelinha É porque o pé rejeitou essa daqui, ó Tá vendo, ó Ó tanto que ela sai facinho O pé rejeitou essa daqui, ó Tá vendo? E aí ele vai ficar só com essa Aí acontece, isso daqui Infelizmente, era uma vez uma pitaia Agora eu vou mostrar pra vocês Uma que está começando a ficar vermelha Não sei se é... Né? É... Porque já tá ficando madura Mas vamos lá Ó, ali tem, bem ali tem outra que o pé tá rejeitando Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, gente É uma nascendo Outra amarela Amarelinha Vê, ó Vou levar a mão Vou pegar ela Ó O pé rejeita Porque ela tá amarelinha O pé tá rejeitando Ela cai Né? Ela tem que crescer verde assim Pra nascer a flor Pra começar a crescer e ficar bonita Igual aquela lá da ponta Tá vendo? Que eu tava mostrando pra vocês Aí, ó Começa a nascer o olhinho E aí começa a nascer a pitainha Coisa mais linda Olha aqui Nascendo mais olhinhos E tô ansiosa E tô ansiosa pra essa plantação começar a dar pitainha Ó, essa daqui também, ó O pé rejeitando Tá vendo? Olha que cê é trisca, né? Ela já cai É o pé rejeitando Acontece muito, gente Infelizmente Infelizmente Agora aqui, ó Essa parte podre Eu tiro Com meu Tesourinha de poda Com certeza Esse vídeo vai tá em dois Eu detesto vídeo em dois, gente Mas é porque não vai caber em um vídeo só Mas vai ser Um em seguida do outro É Vou mostrar pra vocês lá Vem ali Tem outra Tem outra Parte que começa a apodrecer E eu tiro Né? Pra não prejudicar a plantação Vê, gente Vou achar Ó, essa daqui, ó Eu venho aqui Vem aqui com a tesoura Com a tesourinha porreta E tiro Porque ela tava toda podre Tá vendo? Aí se a gente tira E não prejudica a plantação Aqui eu retirei Cortei o podre Taquei álcool E parou De morrer a planta Tá vendo? Mas aquela ali Continua apodrecendo E aí quando acontece Vocês tem que tirar Ó, um olhinho nascendo Agora que começou a chuva, gente Pelo menos Esse período de chuva É um período Onde que vai ter Pitaia Muito bom, né, gente? Uma planta muito boa Vou mostrar pra vocês lá Olha aí que linda Vou mostrar pra vocês lá Comecei a capinar Aqui de novo, gente É um vício sem fim Ter que capinar aqui Mas faz parte, né? Vou mostrar pra vocês lá Que começou a ficar vermelha Vou começar a gravar aqui Dessa fileira Vou mostrar pra vocês Onde já tem aqui 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 Já tá nascendo Aqui, ó Teve uma florzinha Ela cresceu Ficou grandinha assim E aí o pé rejeitou E ela caiu ali, ó Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver Essa aqui, ó Ela tava grandinha E caiu Infelizmente Acontece E aqui Já tá tendo As outras Olha Essa daqui Tanto que tá crescendo Interessante Tá vendo? Tá tendo até umas Formiguinhas Ui, ui, ui Olha que linda Gente Tô Apaixonada Muito bonito Olha que linda Muito linda, né? Ó Tá vendo aqui O que acontece Amarelinha Mal começou a nascer E já tá amarelinha E aí a gente já pega E ela cai Acontece Muito Ó Aquela parte ali Amarela Vou cortar Aqui o mato Tá enorme, gente Esse lado aqui Eu não Olha Tá toda pintadinha Aqui Vou cortar Duro, gente É duro Fata no corte Eu faço Não, gente Essa tesoura Gente do céu Esse vídeo vai ficar enorme O que eu vou fazer? Vou ter que colocar Quantos vídeos Eu gosto de vídeo Que deu tudo pra explicar Em um vídeo só Mas como que explica? Um vídeo só Isso Tô vendo que vai ter Dois vídeos grandes Seis minutos, né? Olha Esse cacto aqui, gente Que lindo Que abre As abas Dele Muito lindo, né? Pra você fazer Um jardim Assim na frente De casa Muito bonito Aqui Esse pés De abacaxi Olha Aqui tem Um monte De pitainha Tá vendo? Aqui Olha E essa começou A ficar vermelha Gente É uma qualidade Diferente E eu não sei Se é normal Olha aqui O miolinho Nascendo Então eu não sei Se A florzinha dela Já caiu Tudo nos conformes Não sei Que tamanho Vai ficar ela Se ela Normal Porque tem Mais de uma Qualidade Mas olha Logo Vou estar Sabendo Se ela Tá boa Ou não tá, né? Essa qualidade É outra Não é Aquela Daquelas Que eu tava Mostrando Lá Pra vocês Essa é Diferente Mas olha Não é Bom Deixar Crescer Muito Perto Um do Outro Porque Senão Ela não Desenvolve Fica Pequena Mas tô Ansiosa Pra ver Como que Vai Ficar Essa Daí Tchau Tchau